Meu nome é Gilson K. Sem Ramos, eu sou médico cardiologista. É uma pergunta que tem frequentemente chegado até nós, se gengibre aumenta a pressão arterial. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho, antes, porém, eu convido para me seguir no meu Instagram e, se você ainda não fez, também no meu canal no YouTube, Dr. Gilson K. Sem Ramos. Então, o gengibre, na realidade, é mito. Ele não aumenta a pressão arterial. Pode, até por algumas propriedades antioxidantes, exercer um efeito contrário, de redução da pressão arterial. Então, quem tem o hábito de ingestão de gengibre, e, obviamente, tudo na vida tem que ser de forma moderada, pode fazê-lo com tranquilidade, que não existe correlação científica no momento entre a elevação de pressão arterial e o consumo de gengibre. Então, resumidamente, aqueles adeptos ao consumo de gengibre podem consumir moderadamente, sem nenhuma preocupação adicional em relação ao aumento da pressão arterial. Aproveito a oportunidade. Se você ainda não o fez, me segue no Instagram, é arroba Dr. Gilson K. Sem Ramos, e também se inscrever no meu canal aqui no YouTube, Dr. Gilson K. Sem Ramos. E aí E aí E aí E aí